A sociedade tem o dever de romper o silêncio e denunciar os casos de abuso e exploração das crianças e adolescentes. Diz que sem, ele vai cair numa central, você passa o nome da mãe ou do pai, da criança e o endereço. E mais ou menos o fato que você entende que está acontecendo, que pode estar acontecendo. Você pode vir pessoalmente no conselho mais próximo da sua residência, que em Juiz de Fora nós temos três. Um na rodoviária, que é o centro-norte, um no Vitorino, que é o Conselho Leste e aqui na Praça Antônio Carlos, que é o Conselho Sul. Pode vir pessoalmente ou pelo telefone, passar os dados, mas a gente precisa minimamente do nome de um dos responsáveis, do possível agressor e da criança que está sendo violada. Em Juiz de Fora, há conselhos tutelares na região central da cidade, no bairro São Dimas e no Vitorino Braga. Os endereços você encontra no site da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Maio Laranja. Mês de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Câmara Municipal de Juiz de Fora.